A Tecno Show acontece uma vez ao ano em Rio Verde, aqui na região sudoeste do estado. Participaram da abertura oficial autoridades como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O cooperativismo aqui é o exemplo do que deu certo do que dá certo. Eu acho que isso é exemplo para o Brasil todo. Eu tenho andado muito agora, nesses três primeiros meses de governo, pelo Brasil todo. E eu tenho pregado o cooperativismo como forma de se desenvolver o país. Tive a oportunidade de poder sancionar uma lei de autoria do nosso presidente da Assembleia Legislativa, transferindo a capital para a cidade de Rio Verde. Então hoje eu estou na capital do estado de Goiás, Luiz Salvo. Quem organiza a Tecno Show é a cooperativa Comigo, que realiza as atividades no Centro Tecnológico desde 2002. A feira, considerada a maior do Centro-Oeste, cresce a cada ano, tanto no número de expositores, quanto também na comercialização das máquinas e também de todos os serviços que são oferecidos por aqui. A expectativa é que mais de 105 mil pessoas passem pelo evento nos cinco dias de feira. E olha, o valor movimentado deve ultrapassar os dois bilhões de reais. A feira é uma extensa vitrine de tecnologias para o homem do campo, seja ele pequeno, médio ou grande produtor. Com relação à expectativa do negócio, a gente tem aí expectativas positivas diante da renovação de produto e condições favoráveis para a região, tendo em vista a safrinha produzida aqui nessa região. A Tecno Show vai até a próxima sexta-feira.